Olá, bem-vindo à Vida com Planejamento, eu me chamo Nina e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês o meu aporte extra, né? No finalzinho de novembro eu recebi o valor de 600 reais, que é um valor extra ali, como se fosse uma ajuda de custo do meu trabalho. Então, aqui no vídeo de hoje eu venho fazer essa distribuição, vou mostrar aqui pra vocês em quais categorias eu vou colocar e o motivo, né? O porquê que eu escolhi aquelas categorias e também, com muita, muita, muita alegria, venho compartilhar com vocês a atualização sobre o tratamento do Matheus, né? Com as terapias tanto de fono quanto também de psicóloga. Então, eu sei que é que graças a Deus não somos só números, né? A gente acho que se envolve mesmo, a gente tem uma parceria, uma amizade e por isso que eu achei tão importante vir aqui compartilhar com vocês também esse momento da minha vida, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e se você quer saber aqui como está também a minha família, né, o Matheus, como está esse tratamento, vem comigo! Eu vou começar aqui explicando um pouquinho de onde veio esse dinheiro, porque graças a Deus, os números aqui, os números estão crescendo e já passamos das duas mil pessoas, gente. E como eu disse aqui pra vocês, eu que não falava de finanças pra mais de uma pessoa, que era o meu marido, hoje eu posso aqui falar pra mais de duas mil pessoas. Então, assim, é realmente uma gratidão, uma superação própria muito grande e eu fico imensamente feliz por todos vocês que comentam, que gostam aqui do meu conteúdo. Verdadeiramente muito obrigada, tá? Então, aqui, compartilhando, né, começando aqui, antes de compartilhar o dinheiro, a distribuição do dinheiro, eu venho aqui contar um pouquinho desse dinheiro, da origem desse dinheiro. Eu trabalho na mesma empresa há mais de 15 anos e aí, no mês, se eu não me engano, de maio ou junho, ali na metade do ano, os meus patrões vieram falar comigo que me dariam uma ajuda de custo de um valor de 600 reais. Ali, naquele momento, eu não tive coragem de perguntar se eu iria receber aquele dinheiro sempre, porque imagina, né, gente? A gente, eu já fui pega, assim, totalmente de surpresa, assim, eu esperava zero isso, então, assim, foi muito, assim, no susto mesmo, tá? No susto muito bom, diga-se de passagem. Então, eu só queria explicar mesmo pras pessoas novas que estão chegando, às vezes não sabem de onde vem esses 600 reais. Nossa, essa menina só recebe 600 reais. Não, gente, eu sou registrada, né, eu sou CLT, tenho carteira assinada, tenho meu salário e esse daqui é um valor por fora do que eu recebo, tá? Então, só pra esclarecer. Então, vamos começar aqui o meu planner, quem quiser comprar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou vir aqui, e vocês podem reparar que eu coloquei aqui uns post-its, porque, gente, o que que aconteceu? Eu gravei esse vídeo, ficou bonitinho, lindo, perfeito, achei que tinha arrasado, quando eu fui editar, eu que fiquei arrasada, porque eu tive um problema ali no áudio e que eu não percebi no vídeo, eu não consegui corrigir na edição. Então, assim, amigas que fazem aqui os vídeos, vão concordar comigo, gente, porque, assim, vocês que vêm, assim, só assistem, pode pensar assim, nossa, ela só liga a câmera e vai, né, dá sempre tudo certo, mas não, gente. Aqui no off, eita, quase não saiu, aqui no off, a coisa é bem difícil, tá, gente? Pra gente, assim, que não manja muito de edição, de gravação, a gente que, às vezes, se atrapalha só falando, quem dirá, assim, controlando todo o ambiente, é bem difícil, tá, gente? Eu, assim, digo por mim mesma, que, às vezes, eu tento salvar alguma coisa na edição, corto alguma coisa, mas, mesmo assim, é muito difícil. Então, eu já tinha gravado esse vídeo e, pra fazer um suspensezinho, pra não mostrar aqui diretamente quanto que eu investi em cada categoria, pra tentar ficar mais emocionante, assim, no vídeo, né, gente? Eu coloquei esses post-its aqui, mas somente pra mesmo, pra ficar mais interessante pra vocês, enfim, tá? Mas eu só queria aqui desabafar mesmo, que eu tentei arrasar, e quem ficou arrasada fui eu, tá? Mas é a coisa que acontece, é coisa que a gente não tem como controlar, tá? Então, por favor, valorizem aí o YouTube de vocês, meia tigela, que sou eu, porque, realmente, eu estou gravando esse vídeo aqui pela segunda vez. Como vocês sabem, eu acho que todos os vídeos eu falo isso, né, A preferência aqui, principalmente desse aporte extra, que é esse dinheiro que eu tenho, que eu recebi em novembro, que eu já vou pagar algumas coisas em outubro, então, praticamente, é um dinheiro do mês à frente. Então, pra esse dinheiro aqui, a minha prioridade sempre será as terapias do Matheus, tá? Pra quem tá chegando, novamente, eu quero só dar uma palavrinha aqui, só uma explicadinha, uma pincelada. O Matheus, ele é meu filho, ele tem 3 anos e 9 meses, e ele começou na metade do ano com uma gagueira muito severa. Muito severa a ponto de ele não conseguir se comunicar, de ele pedir ajuda, sabe? Falar, mamãe, ajuda, porque, assim, ele não conseguia falar. Eu sei que, contando, assim, pra vocês, parece ser uma coisa, assim, relativamente normal, assim, mas pra quem vivenciou e viu ali seu filho que não conseguia falar, não conseguia se expressar, é desesperador, tá? É muito desesperador, e eu, assim, fiquei em pânico, porque eu não tinha o que fazer. Eu falava pra ele falar mais devagar, pra ele respirar, mas não saía. E aí, parece que quanto mais nervoso ele ficava, mais ele gaguejava. Fui, conversei com a pediatra, a pediatra encaminhou ele pra uma fono. O nosso convênio não autorizou, porque a gente tava em carência, enfim. E aí, a gente foi pra uma fono particular, que foi, assim, um anjo na nossa vida, tá? Antes de encontrar ela, eu pedi muito a Deus, eu pedi muito a Deus, pra que a gente achasse uma boa profissional, pra que ela pudesse ajudar a gente, porque eu tenho muitos receios, assim, com terapia, sabe? Eu tenho ali, não sei, gente, um bloqueio, não sei, tá? Eu não sei explicar o motivo, mas eu tenho ali um certo receio. E aí, eu pedi muito a Deus, muito a Deus, gente. E eu falo aqui como mãe pra vocês, quem é mãe. Por favor, orem assim pelos seus filhos, sabe? Porque eu acho que uma oração de uma mãe, eu acho que ela move montanhas, tá? Então, eu pedi muito a Deus pra que fosse uma profissional, assim, boa, que ajudasse a gente, que acrescentasse. E foi exatamente isso que a gente teve, tá? Uma profissional, assim, excelente, excelente. Que depois, o nosso convênio saiu da carência, eu até poderia tentar procurar outra profissional, mas a gente até desistiu, porque a gente tava vendo evolução. E não só evolução, mas amor naquele processo. Então, assim, graças a Deus, foi tudo fluindo muito bem. Até que chegou no ponto que ela viu que a gagueira do Matheus, do meu filho, não era uma questão, assim, de fala. Era uma questão mais emocional. E aí, ela também caminhou, né, pra psicóloga. E ali, ela foi fazendo também o tratamento dela de fono e tudo. E aí, em dezembro agora, né, nessa última sessão aqui do mês, e aí, ela vai dar a alta pro Matheus. Então, na verdade, ela deu já, né, a alta do tratamento da gagueira, porque, realmente, ele já não gagueja mais. Às vezes, ele tem ali um... Como eu tive agora. Às vezes, ele tem um... Ele estende a última sílaba, tá? Ele vai falar assim, é... Sabe, pra pegar o embalo, pra ter um tempo pra formar a próxima frase, mas, como vocês viram, eu mesmo faço. Então, eu acho ali que pode ser um costume, né, um vício, como eu mesmo tenho de falar tá, de falar né. Então, eu acho que isso, aos poucos, pode até saindo, ou não é tão prejudicial quanto a gagueira. Então, a gente vai ter uns próximos encontros ainda, no próximo ano, mas sobre a gagueira, o Matheus, graças a Deus, está resolvido. E eu acho que só quem é mãe, quem tem filho, assim, em terapia, sabe esse medo, essa tensão, essa insegurança de não saber se vai dar certo, de não saber se vai resolver, e como que vai ser se não resolver. Porque, assim, mãe parece que dá sempre um passo à frente, né? E se não resolver? Como que vai ser? O que que ele vai ter que lidar? E é muito difícil, sabe? Porque, principalmente nessa parte da gagueira, algumas pessoas próximas, sabe, até da mesma família, ficavam brincando, sabe, imitando. Então, assim, se gente tão próxima brinca, zoa, sabe, imagina se na escola, e aí a gente já fica com aquele coração aflito, tanto de não saber se vai dar certo, quanto e se não der, o que que ele vai sofrer, sabe? Então, assim, é muito difícil, então, ter esse momento, assim, de alegria, gente, foi, assim, maravilhoso, sabe? Foi, assim, uma paz. Foi como se tirasse um caminhão das minhas costas, porque, realmente, eu estava muito tensa, muito preocupada com tudo isso. Então, mas, assim, gente, graças a Deus, ele não gagueja mais, tá? E eu tô muito feliz por conta disso. Ele vai precisar continuar com a psicóloga, porque o Matheus, ele tem um medo muito excessivo, mas eu entendo que ele foi um bebê de pandemia, eu fiquei grávida dele no meio da pandemia, a gente estava em redução do trabalho, meu esposo estava de férias coletivas porque não tinha pedido, e eu fiquei muito nervosa na gravidez dele, eu fiquei, assim, tive crise de ansiedade, chorava muito, 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 muito de medo, porque era uma gravidez de alto risco e ainda mais com a pandemia, então, assim, confesso pra vocês, assim, abrindo meu coração, já que eu acho que é um vídeo de abrindo o coração, né, de expondo aqui muitos sentimentos, que eu me sinto culpada, porque eu acho que ele sentiu o medo que eu senti na gravidez, sabe? E é difícil, né? Eu acho que mãe se sente muito culpada, né, pelas coisas, e eu acho que talvez uma parte dele ser tão inseguro, ter tantos medos por mim também, sabe? Do que eu senti, do que eu sou, então, eu me sinto, assim, um pouquinho culpada, tá? Mas eu sei que, mesmo assim, sabe, eu sei que não é só isso, sabe? Ele teve muitos prejuízos sociais, porque a gente não saía de casa, né, a gente teve pessoas da nossa própria família que só foi conhecer ele quando ele tinha um ano, então, assim, ele não via pessoas, então, claro, quando a gente pôde sair da bolha, ele tinha medo de tudo, sabe? Hoje ele tem ainda alguns receios, mas é um dia de cada vez, né? Ele tá passando com a psicóloga, então, a gente sabe que, com certeza, ele vai ser um ser humano muito melhor do que eu, cheio de traumas, cheio de coisas, então, eu sei que ele vai ser muito melhor do que eu, e isso já me alivia muito, tá? Então, vamos parar de chorar, vamos falar agora de números, porque, né, mas vocês entendem, desculpem, tá? Mas eu não sou disso, eu detesto chorar em público, eu detesto, assim, demonstrar, sabe, porque eu fui criada como se chorar fosse demonstrar fraqueza, fraqueza, até gaguejando, ó, então, eu não gosto, eu gosto sempre de ser forte, de falar em um tom alto, de me impor, assim, verbalmente, sem mostrar fragilidade, mas a gente sabe que isso é só uma capa, né, gente? Quando a gente quebra o ovo, você vê que por dentro é tudo mole, e eu sou assim também, tá? Mas, eu quero aos poucos também, depois fazer terapia, né, a gente vai dando um passinho de cada vez. Então, aqui, eu vou contar agora o dinheiro pra vocês, Mas a grande atualização aqui, é que o Matheus está de alta da Fono, ele está resolvido essa questão da gagueira dele, que agora ele vai continuar com a psicóloga. Claro, gente, como eu disse pra vocês, a gente vai ter alguns encontros ainda com a Fono, porque ele tem algumas troquinhas, né, ele, ao invés de falar S, às vezes ele fala o T, então, ao invés de falar sapato, ele fala, às vezes, tapato. Então, assim, talvez ele vai ter que passar ainda, mas isso daí é lá pro futuro, né, por enquanto ele está de alta da gagueira, ele está tudo bem, eu acho que é isso, primeiramente aqui, que importa. Então, agora eu vou contar aqui o dinheiro com vocês, dos 600 reais que eu recebi, referente ao finalzinho de novembro, então, eu já vou usar esse dinheiro pras primeiras continhas ali, ou pras contas que eu acho mais importante, de início de dezembro. Então, vamos lá, 100, 200, 300, 400, 400, não, 500, 550, 570, 580, 590, 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui nós temos os 600 reais, e agora eu vou fazer essa distribuição com vocês. Como eu sempre gosto de dizer, eu acho que a primeira coisa, assim, que eu penso quando eu recebo um dinheiro, é nos meus filhos. E aí, nesse momento, o que eu acho primordial, é continuar o tratamento dele, pra que ele realmente seja uma pessoa muito melhor do que eu sou. Então, aqui, para esse mês de dezembro, nós teremos três terapias pra pagar. Uma da Fono, então, é 171, mais duas da psicóloga. Cada sessão é 150 reais, então, aqui dará 300 reais com a psicóloga. Então, no total, a gente vai gastar 471, de terapia. Então, eu vou deixar aqui, ó. Então, 100, 200, 300, 400, e 50, 60, 65, opa, peraí, 65, 67, 69, 71. Então, aqui nós temos 471. Então, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou deixar aqui na de baixo, pra continuar o suspense. o suspense. Então, aqui, ó, na saúde dos filhos, a gente vai colocar 471, mas, ao mesmo tempo, esse dinheiro já vai sair. E por que esse dinheiro já vai sair, gente? Porque antes eu tava recebendo ele, colocando ele em uma caixinha, pra que ele rendesse um pouquinho, pra que eu deixasse ali reservado pra pagar a terapia no dia da terapia. Mas o que acontecia, gente? Às vezes o meu sinal da vivo não funcionava. E aí, eu ficava naquela tensão de, na hora que eu tava lá na terapia, de pagar, sabe? Eu não conseguia pagar antes. E aí, eu pagava lá na hora e demorava, a internet ficava ruim, e eu ficava naquela tensão, sabe? Então, o que que eu faço agora? Eu já tô pagando antecipado, tá? Então, ali no comecinho de dezembro, tá? Inclusive, quando esse vídeo for pro ar, eu já vou ter pagado as terapias, já vai ter, eu acho que já vai até ter acontecido algumas, enfim. Mas aqui, é só pra, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 30, tá? No dia 30 do 11. Nessa semana, eu já vou pagar aqui todas as terapias. Então, eu não achei viável deixar na caixinha pra render 10 centavos e eu ter todo esse trabalho, todo esse transtorno. Então, eu já prefiro pegar um dia livre ali de fazer todos os pagamentos e já ficar tranquila quanto a isso, tá? Então, o dinheiro, ele já entrou e já saiu. E eu vou contabilizar aqui com vocês, só pra saber se a gente tem esse dinheiro mesmo, Tanto aqui, quanto nas caixinhas, né? Tanto aqui no nosso envelope, quanto nas caixinhas, é pra gente ter 201. Então, 100, 150, 70, 90, 95, 97, 99, 201. E esse valor aqui, eu quero que ele cresça, né? Eu quero aportar um pouquinho todos os meses, um pouquinho a mais, pra que sobre, pra que eu tenha esse valor pra pagar as terapias um mês à frente, que eu acho que é o meu grande intuito. A segunda categoria que eu escolhi aqui pra pagar, né? Pra iniciar aqui o mês de dezembro, foi datas comemorativas, porque a gente já sabe, gente, o Natal já tá aí, faltam pouquíssimos dias e eu precisava comprar os presentes das crianças, tanto por questão econômica, né? Porque eu acho que quanto mais perto vai chegando no Natal, eu acho que os preços vão aumentando e também pra dar tempo de chegar, embalar e tudo mais. Então, aqui, ó, na caixinha de datas comemorativas, a gente tinha duzentos e dezenove, eu acho que eu coloquei duzentos e vinte, então, cem, duzentos e vinte, isso mesmo. E hoje nós iremos aportar mais cem reais. Então, aqui, ó, deixa eu só arrumar aqui o dinheirinho pra ficar bonitinho pra vocês. Então, aqui nós temos mais cem reais, então, eu vou colocar aqui. Vamos finalizar aqui com trezentos e vinte na caixinha de datas comemorativas e com esse dinheiro, gente, como eu falei pra vocês, eu quero comprar os presentes das crianças, tá? Não é assim nada ultra elaborado pro Matheus, eu quero comprar uma pista de carrinho da Hot Vivos e da Mari uma caixinha de maquiagem, então, né, não é nada assim muito caro, mas eu queria ter esse dinheiro aqui pra realmente ter uma segurança, eu acho que vai ficar cento e vinte cada presente, então, eu acho que vai sobrar aqui ainda um dinheirinho que provavelmente vai ficar pra Páscoa, né? Eu acho que Páscoa é a próxima data comemorativa, então, o que sobrar aqui, o que a gente não usar vai ficar aqui, vai permanecer aqui pra gente usar na próxima data comemorativa. E por fim, mas não menos importante, aqui eu tenho uma categoria, né, eu tenho um envelope aqui de sonhos da Nina, porque muitas vezes, como eu disse pra vocês, a gente recebe um dinheiro, a primeira coisa que a gente pensa é nos nossos filhos e comigo não é diferente, eu faço muito isso, então, eu fiz esse envelope aqui pra guardar pequenos valores, normalmente, valores assim que eu ganho como a Shopee, né, de afiliação, inclusive, se você clicar aqui em alguns dos links que eu deixei aqui na descrição do vídeo, comprar alguma coisa, não precisa ser o que eu coloquei, tá? Eu ganho uma pequena comissão, mais ou menos de 3% do valor que você comprar, e é esse dinheiro que eu guardo aqui nesse envelope pra fazer algum sonho que eu tenho, tá? O sonho que eu tenho no momento é ficar loira e fazer depilação a laser, tá? Eu sei que pras muitas pessoas, assim, pode ser uma coisa simples, mas pra mim não é, porque eu me perco um pouco como mulher, sabe? Eu me vejo muito como mãe, como profissional, e às vezes eu me esqueço como mulher, então pra mim é um pouquinho difícil e eu acho que se eu tiver esse dinheiro já destinado pra isso, eu acho que eu vou poder me olhar, sabe? Eu não vou ter a desculpa de, ah, eu não tenho dinheiro, não, eu tenho dinheiro, só falta você ir, então eu acho que vai ser também um jeitinho ali que eu pudesse me olhar melhor, tá? Eu acho que vocês entenderam, né? Hoje eu tô muito emotiva, gente, então eu já peço desculpas, tá? Mas eu às vezes também sou assim. Então, ó, no meu envelope é pra mim ter 405, ó, sim, 200, 300, 405, e agora eu vou colocar o que sobrou, por quê? Porque nesse mês de novembro, infelizmente, eu não consegui atingir o mínimo de 30 reais da Shopee, então, nesse mês de novembro eu não vou conseguir aportar nada pela Shopee, então por isso, esse dinheirinho que sobrou, eu optei por olhar pra mim e pra colocar aqui nessa categoria, tá? Então, o valor aqui que sobrou, de acordo com o meu fechamento, é 29 reais, deixa eu ver se é isso mesmo, né? 20, 25, 27, 29, é isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui esses 29 reais pros meus sonhos, tá? Não sei ainda quando eu vou fazer, não sei ainda ao certo o que eu vou fazer, pode ser que dê a louca na Nina, Nina, compre em roupas, compre em perfume, em maquiagem, não sei, tá gente? Mas isso daqui é pro meu sonho, é pra que eu possa gastar comigo, assim, sem ficar me julgando, sabe? Ai, sem ficar, ai, mas você poderia comprar isso com as crianças, as crianças precisam daquilo, ai, mas você, é fútil isso que você quer, nem tem urgência não, gente, eu também tenho as minhas urgências, né, eu também tenho que me ver aqui como primeiro plano, né, não só as crianças, não só a casa, não só o marido, mas também me olhar, e eu acho que essa caixinha da Nubank, né, esse envelope aqui, é bem isso de me olhar mesmo, tá bom? Então, eu apertei esse dinheirinho aqui, aí eu gosto, deixa eu só colocar aqui, os envelopinhos, ó, eu gosto, gente, de fazer assim, aí eu vou pintar aqui de azul, pra relacionar, que esses 600 reais eu aportei aqui, e eu pintei de azul também, porque provavelmente eu não farei outro aporte, nessas categorias, então eu já pintei de azul, pra realmente, como eu disse pra vocês, se relacionar um ao outro. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, gostado de conhecer, essa Nina um pouco mais emotiva, né, na internet, é difícil a gente poder se abrir, porque realmente a gente tem muito receio, tem muitas pessoas não tão legais, que às vezes esperam somente uma sua fraqueza ali, pra falar coisas que machucam, então é muito difícil estar aqui, não me expondo fisicamente, mas emocionalmente, então peço desculpas, né, espero que vocês entendam, e também que gostam de mostrar aqui, de ver aqui a minha realidade, porque realmente eu sou assim, né, eu sou, eu sou muito números, eu gosto muito de números, mas eu também sou aquela casquinha de ovo frágil, que muitas vezes quando quebra, é mole por dentro, né, muito frágil, então eu acho que mostrar também fragilidade, é mostrar que você é ser humano, e que todo mundo é assim, tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha incentivado vocês aqui, a fazerem esse controle, a fazerem um planejamento do dinheiro que você gasta, tá gente, porque a técnica dos envelopes é isso, é você planejar antes mesmo de gastar, tá bom? Então super beijo, até o próximo vídeo do seu ovinho aqui quebrado, né, da sua manteiguinha derretida, beijo e tchau, tchau.